Nem esmeralda Se terra nativa, campos, colinas e serras Iguais não verei jamais Sou o ébrio da minha terra Nas taças dos pinheirais Minha saudade galopa Nos bosques cheios de flores Ao despontar grandes tropas Nos campos dos meus amores Esmeralda, esmeralda Berço verde da esperança Esmeralda, esmeralda Para ti serei sempre criança Esmeralda, esmeralda Berço verde da esperança Esmeralda, esmeralda Para ti serei sempre criança Morena, formosa, tão linda Dos olhos de um verde sem fim Iguais as paisagens da serra Meu bem querer é assim Eu levo um destino galdério Deixando horizontes pra trás Carrego um sonho comigo Um ranchinho, teu amor e nada mais Minha saudade galopa Minha saudade galopa Nos bosques cheios de flores Ao despontar grandes tropas Nos campos dos meus amores Esmeralda, esmeralda Berço verde da esperança Esmeralda, esmeralda Para ti serei sempre criança Esmeralda, esmeralda Berço verde da esperança Esmeralda, esmeralda Para ti serei sempre criança Para ti serei sempre criança Émeralda Eu Émeralda Boa